Na-na-na-na... Sonhava ser cantor de cantigas de amor Com a força de Deus venceu Nessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar em cada canção Há esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino Tenho a vida que eu quis Nem sede feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas no fundo cantou A vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar De novo sonhar Faria o mesmo pó de inglês E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar em cada canção Há esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de mim E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração E hoje a cantar em cada canção Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de mim E hoje a cantar em cada canção E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E hoje a cantar em cada canção E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E hoje a cantar em cada canção Amém.